Contei, contei Contei, contei Contei, contei Contei, contei Contei, contei Contei En fait dès le mois de mai ça a été assez clair Eu gostaria de escrever os critérios nois no branco para as seleções, para os que vão se tornar em Scandinavia e depois que vão se tornar para as Coupes do Mundo. Para não ter de surpresa, porque é claro que antes, os quatro eram costosos, e que eles não podiam colocar em questão as seleções, foi um pouco claro. Nós temos também Samuel Gui e Geoffrey Lafarge que foram lançados dos equipes de França. Eles foram lançados também para que eles se remue, mas para que eles saibam de forma de fazer um pouco da routine que eles haviam por alguns anos, e que eles franchissem o capo a 25 anos, então é quase que eles se prendem em mãos, que eles colocam em place os projetos, mas não esqueçam eles nos seleções. Eu sei muito bem que eu faria isso ao nível e ao potencial para ser em Coupes do Mundo. Então é por isso que precisamos escrever os critérios que incluem os não-FFS, com todos os jovens da equipe B. Então concrètement, nós vamos ir à Oberhof, onde nós podemos sautar sobre a glace e esquiar no tunnel. Então, nós vamos fazer uma seleção sobre o gros tremplin de Oberhof, porque, no hiver, isso ataca a Kusamo e Lilamer. Nós sabemos que são de gros e tem bons sautores lá-bas. E com as coisas de esquitão no tunnel, então nós tentamos estarmos ao mais próximo, a realidade da realidade das primeiras Coupes do Mundo. Para fazer a seleção, nós vamos pegar seis atletas, e com os seis atletas, nós vamos guardar quatro para a Coupes do Mundo, sabendo que o Mundo e Max são protegidos, só com o pão de pão, eles são protegidos. Então, em gros, há dois lugares para pegar. Mas não vamos montar apenas quatro, enfim, apenas dois, eu diria, em Escandinavia, para pegar as placas diretamente, mas vamos montar quatro, e com esses quatro lá, dois descenderão. a Coupes do Mundo.